No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver como é que foi a reação do craque Neto quando o Grêmio fez gol ontem. Não tinha começado ainda a partida do Corinthians, estavam comentando aí sobre a possível escalação do Corinthians e o Neto comemorou ao vivasso aí o gol do Grêmio. Mas antes de eu mostrar para vocês, quero lembrar da ntgports.com.br, está aqui o site brabo para te comprar a tua camisa de time, a mais perfeita camisa do Imortal, de qualquer time do Brasil e do mundo. Se tu colocar o cupom COMPRE2LEVE3, é só tu deixar três camisas adicionadas no seu carrinho de compras e aí tu vai ganhar o desconto que vai ser comprando duas camisas, a terceira tu não paga. Vai levar três camisas, vai pagar apenas duas, a terceira sai de graça. Beleza? E o frete grátis para todo o Brasil, vai lá, confere, não perde tempo. Curizada, vamos lá então, vou mostrar para vocês o craque Neto. Pegou até o pessoal de surpresa, o pessoal não estava esperando que o Neto fosse fazer isso. Vou mostrar para vocês agora isso que foi, confesso para vocês, muito inusitado, né? Ver o Neto comemorando assim, cara, e foi no meio da explicação assim, do cara falando ali o... A escalação do Corinthians e tudo mais, então isso que foi mais estranho. Então vamos dar uma olhada. A escalação do Corinthians, e o Corinthians vem a campo com 12, Cássio, 23, Fagner, 3, Félix Torres, 34, Raul Gustavo e 46, Zucco. Gol! Desculpa, eu adoro o Grêmio, cara. O Grêmio é um time que eu tive o Osvaldo, quando ele jogava na Ponte Preta, eu ia assistir os jogos da Ponte, eu era menininho juvenil, eu era denileite, eu ia com a carteirinha do Guarani e podia entrar e não tinha briga nenhuma, era maravilha, cara. A gente ficava sentado ali atrás do gol, na entrada. E eu, quando o Grêmio, quando aí o Osvaldo foi pra equipe do Grêmio e foi campeão da Libertadores e também foi campeão do mundo, eu comecei a ter um carinho enorme pelo Grêmio. E eu sou apaixonado pelo Grêmio. O Grêmio perdeu os dois primeiros jogos, tem o jogador a menos e acaba de fazer 1x0 em cima dos estudiantes do estádio lotado. Esse é o Grêmio, que quando mais você acha que ele não tá vivo, é onde ele é imortal. É, o Osvaldo e Chicão, a dupla aí da Ponte Preta, era fera demais essa equipe aí. Ponte Preta, a gente fala assim, né, pelo menos, já teve o meio campo também, Vanderlei, Marco Aurélio e de cara. Cara, sensacional, né, o Neto gosta muito do Grêmio, cara, por conta do Osvaldo, né, esse jogador do Grêmio. E, pô, no meio de uma transmissão, um jogo ali que o Corinthians ia disputar contra o Argentino Juniors. E aí o Neto larga uma dessa comemorando o gol do Grêmio na Libertadores. Pô, sensacional. Valeu, Neto. Obrigadão aí pelo apoio de sempre pro nosso Grêmio. E comenta aí embaixo, Grisada, o que vocês acharam sobre isso? E como é que vocês estão hoje? Como é que começou o dia de vocês hoje? Zoando muitos colorados? Ou estão esperando ainda pra ver o resultado deles dessa noite? Como é que tá aí a expectativa de vocês, hein? Como é que tá essa quarta-feira? Comenta aí embaixo, quero saber a tua opinião. Tamo junto, grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.